A senhora descia sentido beira-rio, de zero que faltou o freio da caminhonete, se perdeu para não causar mais danos, ela fincou o carro no meio-fio. A senhora descia sentido beira-rio, de zero que faltou o freio da caminhonete, se perdeu para não causar mais danos. A senhora descia sentido beira-rio, de zero que faltou o freio da caminhonete, se perdeu para não causar mais danos. A senhora descia sentido beira-rio. A senhora descia sentido beira-rio, de zero que faltou o freio da caminhonete, se perdeu para não causar mais danos.